Olá amigos, tudo bem com vocês? Já vai deixando o like e se não for inscrito em nosso canal, inscreva-se e ative o sininho para o YouTube te notificar dos nossos vídeos. Andrade Pedreiro, diretamente para você! Pessoal, eu estava usando os blocos de 20 para fazer os pedaços. Nós tínhamos comprado 100 blocos para fazer os pedaços nos campos. Filma lá para eles, para aqueles lá. Beleza! Então aí, acabou! Agora nós vamos ter que cortar blocos. Já ensinei aí no canal, lá vai esse vídeo aí para vocês resolverem esse probleminha aí na obra, beleza? Bora lá! Tchau! 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 fácil, só vem aqui agora com o meu pedaço lembrando que esses pedaços aí em muitos lugares já vende ele só que aqui para nós infelizmente não tem os pedaços aqui desses desses blocos aqui de 24 24 centímetros esse bloco e aqui para nós não tem desses pedaços ainda entendeu é isso aí se gostou deixa o like aí, comenta o que achou desse macete, eu já tinha mostrado ele, mas não tinha mostrado ele assim na prática né, olha como é que fica legal a diferença desse pedaço para esse, esse pedaço aqui tá dando de ver aqui, esse pedaço aqui eu usei blocos de 20, aí agora como os blocos de 20 acabou eu cortei olha a diferença nós temos três tipos de pedaços tem esse feito com bloco de 20 tem esse aqui que eu quebrei com uma colher olha que eu quebrei com uma colher isso aqui é bom que o concreto já pega mais mas isso aqui fica mais bonito eu vendo ali ó e tem esse aqui que eu cortei ó então isso aí deixa o like se gostou comente aí beleza aqui no canal você encontra de tudo um pouco aqui principalmente quando nós trabalhamos com treliça grande abraço do seu amigo Andalá de Vanda do canal Pedreiro Mineiro e aí e aí Legenda Adriana Zanotto